Bom minha gente, agora eu vou colocar esse geladinho que tá aqui dentro dessa, desse saquinho mais fininho, nessa mais grossinha, ó. Agora eu vou partir aqui, tô usando esse filtro aqui, gente, é o filtro do Instagram. Pra quem não tá entendendo, é do Instagram. Vou derramar essa quantidade que tá nesse saquinho aqui, pra colocar nesse daqui, porque ele é bem grossinho, tá vendo? Bem grosso. Por que dizem que não vale R$4,50? Aí eu tô vendendo R$3,50, e pra valer a R$5,00, a R$4,50, R$5,00 tem que ser esse daqui, certo? Bora lá ver comigo como que vai ficar? Então, let's. Bom minha gente, já fiz o teste aqui, vou mostrar pra vocês. E esse foi o tamanho que ficou, ó, do geladinho. Esse é o tamanho do geladinho que ficou, ó, e olha a diferença. Então, gente, realmente, temos que tá fazendo os testes sempre, né, pra gente avaliar aqui a quantidade mesmo que dá, né, do geladinho pra... Pra R$4,50, R$5,50. Então, eu coloquei uma ali pra descongelar bem rapidinho, pra completar mais ou menos, ó. Porque ela é mais grossa. E essa aqui é mais fina, ó. Tá vendo a diferença? Agora, essa aqui já tá descongelada, tá? Tá molinha. E essa aqui ainda falta... Ó, vou abrir um pouco dessa daqui e derramar pra ela chegar até aqui em cima, pra realmente ter o valor, né, de R$4,50, R$5,00, gente. Realmente, agora eu vou cortar aqui. E aí? Sobrou um pouco dessa, ó. Vou colocar aqui no cantinho. Agora eu vou retirar. E assim ficou. Agora eu vou amarrar. Olha a diferença. Grossa. Muito boa. Muito boa. Bonita mesmo. Dá pra ver que tem uma diferença bem grande, ó. Só de olhar. E essa daqui dá pra amarrar, tá? Essa aqui dá pra amarrar o saquinho. Tá certo? Então... Essa é a visão. Tá? 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 Eu vou pegar um festilho pra eu poder amarrar, pra ter mais segurança. Pelo jeito, parece que ela tem de 120 ml, mais ou menos isso. 120 ml. Agora, por garantia, eu vou amarrar com a garrafa. Eu vou amarrar com o festilho. Ai, gente. Quer fazer uma coisa? Vai e faz outra. Quer fazer uma coisa? Vai e faz outra. Isso que dá. Prontinho, gente. Agora eu posso fazer a comparação dos geladinhos, ó. Esse aqui é R$4,50. E esse daqui eu tava querendo vender a R$4,50. Porém, falaram que não valeria R$4,50. E sim R$3,50. Realmente, gente, ela deu até aqui. Essa quantidade aqui, ó. Só tem tamanho, né? Só tem tamanho. Mas, na minha precificação, ela tava me pedindo pra me vender a R$4,69. Então, não é questão da quantidade. É questão da... Dos produtos, dos valores, da quantidade que você coloca e tudo mais. Então, esse daqui... Olha a diferença dessa pra essa. Aí, é isso, gente. R$4,50. Então, o que eu vou fazer, né? Pegar essas fininhas aqui de ninho. E... Vou... Deixar elas derreter e colocar nesses saquinhos aqui. Não é verdade? Olha só. A diferença. Olha a diferença. Gostaram de ver a diferença da de 5 por 24 pra de 4 e 24? Esse daqui é o tamanho de 4 por 24 e esse saquinho é de 5 por 24, que eles falam que é realmente o gourmet. Esse daqui. Então, esse daqui não é gourmet, esse daqui é tradicional. Então, por isso que não é muito valorizado, né? Pois é, gente. Pois é. Agora... Agora sim, essa é a visão. 4,50 e 5. Aqui tem ninho com Nutella. Vai ser 5 reais. Porém, as muitas vezes a gente tem que ver o que agrega mais aqui por aqui, né? Porque por aqui, pra uma pessoa pagar esse valor, realmente tem que... Eles vão olhar o tamanho, né? Não é o preço. Em si, a quantidade. E a quantidade que a gente vai ver quando for fazer uma receita. E eu usar toda a receitinha pra encher os saquinhos, aí eu vou saber quanto realmente eles estão me pedindo pra vender. Porque se essa daqui, que é fininha, a quantidade é pouca, mas ela é maior, tá me pedindo, sugerindo pra me vender a 4,69? E não foi bem aceita a 4,50? Imagina quanto que vai dar esses aqui. Porque eu acredito eu que dá pouca quantidade. Tem gente que tá vendendo a 5 reais. 5 reais o ponto. Não tem esse negócio, não. Mas é isso, gente. Vamos lá e vamos ver, né? Quanto que vai me sair cada unidade. É o custo, né? Desse geladinho, desse tamanho aqui, dessa grossura. Vamos ver quanto que vai sair. Então, essa foi a diferença, gente, do saquinho. Qual é a diferença do saquinho de geladinho? A de 4 por 24 e a de 5 por 25. A de 5 por 24. Essa é 5 por 24 e essa é 4 por 25, certo? Então, essa é a diferença do saquinho de geladinho. Gostaram de ver? Gostaram de saber? Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, já sabe o que tem que fazer. Quer deixar o seu like, seu comentário. Porque o seu comentário facilita com que eu visite o seu trabalho. Então, deixe o seu comentário, deixe o seu like, compartilha. Se você gostou dessa dica, de aprender a saber qual é a diferença do tamanho. Então, você deixa aí o seu comentário. Compartilha com o seu amigo. É um vídeo curto, não é um vídeo longo. Só pra vocês verem, porque já me pediram muito pra saber qual é a diferença dos saquinhos. Então, eu quis trazer aqui pra quem me pediu. E eu sei que isso vai agregar muito pra muitos que estão aí precisando, né? Sempre saber ou empreender, ganhar seu dinheirinho aí, fazer um dinheiro extra. Então, já sabe, gente. 5 por 24 e 4 por 25. Essa é a diferença do geladinho. Gostou? Então, deixa aí nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!